O dia-a-dia deixa seus lábios ressecados? Então, eles merecem um cuidado especial. Chegou o protetor labial B. Pantol Derma em bastão. Sua fórmula com proteção contra os raios solares e tecnologia Derma Repair protege, hidrata e restaura profundamente. B. Pantol Derma vai além da hidratação. Vai fundo na saúde dos seus lábios. Se é Bayer, é bom.